A TIM levou a rede de fibra ótica para as antenas móveis, inclusive aí na sua cidade. Isso porque ela segue em frente no seu compromisso de oferecer cada vez mais qualidade. Essa tecnologia proporciona ainda mais estabilidade no sinal e uma melhor experiência na navegação. Tudo isso para você se comunicar mais e ir mais longe. Embarque logo no Trem Azul. Trem Azul.